O meu sonho é formar grandes lutadores, mas não é só isso. Eu também luto para que eles se tornem éticos, honestos, leais. O único problema é que eu tenho que dividir a minha academia com aquele lugar estranho, com gente esquisita. A escola de artes ribalta. A única coisa que presta ali é a professora de canto. Dandara. A vida da gente é uma malhação todo dia. Nesta segunda, uma nova malhação. Tão, tão, tão.